Transcrição e Legendas Pedro Negri Toma Eu tenho que ir Adeus, senhor Meu querido Aí, cara Eu tenho que ir 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 Aqui, aqui embaixo Dizendo o que você achou do vídeo O que você está achando do canal Colabore com a gente Mostra o seu engajamento Nós precisamos de vocês Quanto mais você interagir Mais o canal vai crescer Se você comentar Nós vamos responder Nós damos ali o nosso joinha O nosso like também Em todos os comentários das pessoas Nós respondemos todas aquelas perguntas Que as pessoas fazem Então vamos juntos Crescer cada vez mais Nós somos os caçadores do cinema Voando, voando, vibrando, vibrando Fui, é nóis, irra! Agora! De novo! Bom, eu odeio ter que dar notícia ruim Mas esse carro já era Não sabia que era uma questão de tempo Pra onde você vai? Pra casa da minha avó, Stockton Bom, eu vou pra Los Angeles Você pode pegar uma carona comigo Se você quiser É verdade? Mesmo? Claro! Por que não pega as suas coisas e vamos? Obrigada!